Música A equipe do programa TCM Junina veio até o município de Assuminha Terrinha para conferir uma programação tradicional durante este mês de junho. Eu estou falando do Pau de Sebo. Porra lembrar um pouquinho da minha infância e adolescência e levar essas informações para você. Música Oriundo dos costumes do antigo Egito, o Pau de Sebo remonta a tradição de edificar postes de pedra, madeira, chamados obeliscos ao deus pagão Baal. Esse monumento acabou sendo cristianizado pela Igreja Católica na Idade Média. A brincadeira consiste em tentar subir em um tronco reto e liso, previamente banhado de sebo ou graxa, ou qualquer outra substância gordurosa, para tentar apanhar um prêmio que se encontra em seu topo. A altura pode chegar a mais de 8 metros e são permitidos truques, tal como o trabalho em equipe onde um sobe no ombro do outro tentando ganhar altura. Música O senhor conhece, já ouviu falar da programação tradicional do Pau de Sebo? Já, várias vezes. Inclusive aqui a próxima, a semana passada teve aqui um de 5 a 6. Só não subi porque eu não posso mais, velhinho com 60 tantos anos. Mas o pessoal participa e se diverte. Participa e se diverte bastante. Bastante gente, é uma beleza. E aí, você já participou, foi conferir de pertinho alguma edição do Pau de Sebo? Já, já. É muito bom, brincadeira gostosa, sadia, que é tradição há muitos anos. E você acha que é fácil, difícil de subir e conseguir o prêmio? É difícil, não é para todo mundo não. Você teria coragem ou não? Rapaz, tinha sim. Tinha? Tinha. Porque é um dinheiro que é suado. Música Aqui em Açú, a Rádio Princesa FM, que faz parte do Grupo TCM, é quem está por trás da idealização, organização e cobertura do Pau de Sebo. Uma festa que é sucesso no São João todos os anos. Vai ser boa brincadeira, vai ser boa brincadeira, vai ser boa brincadeira, no mês de junho em Açú. E para conhecermos detalhes dessa história do Pau de Sebo daqui de Açú, a gente vai conversar agora com o Lucílio Filho, ele que é diretor administrativo aqui da Rádio Princesa FM. Lucílio, uma história que começou de que forma? Bom, começou essa questão do resgate da cultura popular. Então, 1986, foi quando nós chegamos aqui, nós instituímos o Pau de Sebo e todas as tardes animamos os bairros de Açú, as ruas, com o tradicional Pau de Sebo da Princesa. E aí é festa para todas as famílias e a população dos diversos bairros que se integram. É verdade, né? Sempre das 16h ou das 17h às 18h e quem subir e tirar a bandeirinha leva R$ 250,00 todas as tardes. Quem sabe, será que esse Pau de Sebo não pode ir para Mossoró? Pode ser, né? A gente está pronto para fazer em qualquer canto. Eita, quem sabe em breve em Mossoró não tem aí essa tradicional festa com o Pau de Sebo? Eu vou subir no Pau de Sebo da Princesa, vai ser boa brincadeira, vai ser boa brincadeira. Eu vou subir no Pau de Sebo da Princesa, vai ser boa brincadeira. Mas geralmente eles tiram. Hoje, por exemplo, tem duas turmas. Tem a veterana, tem uma galera bacana aí, uma criançada que você vai ver daqui a pouquinho, eles brincando aí, é muito bacana. Para retirar a bandeirinha lá de cima do Pau de Sebo, é possível então colocar uma equipe com até quantas pessoas? Tem limite ou não? Não, tem não. Aqui tem uma equipe com cinco e a outra aí, acho que eu consigo também, que vai brincar hoje. Agora só recebe a grana depois que pegar a bandeirinha e descer. A entrega para a gente, a gente vai fazer a entrega da premiação. Para subir tem que passar cinza, sobe sem camisa, aí estão no banho de cinza, com essa tanta bermuda como no corpo. E aí, vamos fazer uma hora aí de brincadeira aí, subindo e descendo. E o pessoal curte tudo isso também ao vivo, acompanhando a programação da Rádio Princesa FM. A gente transmite ao vivo, vai brincando com o pessoal, interagindo, aí a galera gosta muito. Essa é a brincadeira toda tarde. A gente começou esse ano dia 3, concluindo hoje dia 21 aqui na Coronel Francisco Martins. Eita menino, será que alguém vai subir então nesse Pau de Sebo, hein? Será? Vamos ficar nessa expectativa? Como é toda a preparação? Vocês já colocam? Que material, que produto é esse que vocês colocam? É sebo de gado. E aí você vai espalhando ao longo? Bocando ele no pau, ele vai, depois ele vai enxugando, aí vira o sabão. Escorrega demais? Escorrega, não é tão fácil não, sabe? Escorrega de você fazer uma aba de cima. E aí esse sebo de gado, você coloca já quando a madeira já está fixada no chão? Fica, ele tem que ficar em qualquer canto, assim, no canto para passar o óleo. Leva mais ou menos quanto tempo? Só para o pessoal entender. Uma hora, uma hora só, aí depende de chuva. São João de Assu sem Pau de Sebo, é São João bom ou não? Não, tem que ter Pau de Sebo, São João. Se não tem, não vai lá, não é bom não. Não tem graça não. Não, porque aqui é o povo rolando, é o povo brincando, é comendo pipoca, é comendo tudo aí, ó. Eu vou já chupar meu picolé, então, vamos embora então acompanhar. A intenção é tirar o excesso do sebo, para que eles possam conseguir subir uns 9 metros, para tirar a bandeirinha, desce com a bandeirinha, e aí sim tem premiação de 250 reais. Eita, olha aí, olha a prática dele. Como é seu nome? De som. De som. Há quantos anos brincando com Pau de Sebo? Mais de 20. E aí, já ganhou, tirou quantas bandeirinhas? Um bocado, Ju. Um bocado, e qual o segredo, para se dar bem nessa brincadeira? Não tem força e coragem de subir no Pau desse tamanho. Tem que ter uma equipe? Tem, de 5. Eu, Carreta, Toninho, Juju e Macarrão. E quem é esse? É Carreta que chegou? É o Coroa, é o Coroa, é o papai. Eita, é o que comanda essa turma. É Carreta, é isso mesmo? É. Já há quanto tempo brincando com o Pau de Sebo? Faz 30 e poucos anos, desde que começou. Eita, menino, e como é que você começou? Você tinha quantos anos? Hã? Você tinha quantos anos? Ficava embaixo só, cojando aqui os meninos para eles tirarem lá em cima. E aí, tem ideia de quantas bandeirinhas o senhor já pegou? Umas dez só. Umas dez só? E aí, comecei a tirar agora, depois de ver. Essa é a nossa TCM, dando um show de cobertura. Nosso povo se mistura, sendo bem representado. É sucesso em todo estado. A TCM é realeza, em Açú faz cobertura. Mostrando a nossa cultura, o Pau de Sebo da princesa. Eu estou aqui com a Nayara Patriciela, que tem também história. E o pai dela, o Pelé, da rádio Princesa FM, que também faz parte dessa história. Para você é um orgulho? É um orgulho muito grande, acompanho a tradição do Pau de Sebo desde criança. É uma história muito bonita do meu pai. E ele se foi, mas a tradição ficou. E quem vê o Pau de Sebo, muitas pessoas ainda não lembram de Pelé da rádio, Paulo Alberto. É tanto que a bandeirinha lá de cima, quem fazia era eu e minha mãe, a gente que fabricava na época. E assim, agradecer a vocês, então, por citar o nome do meu pai, que ele nunca seja esquecida. Porque isso aqui era Ave Maria. Em abril, para maio, ele já começava, já ia atrás para organizar para o Pau de Sebo, e que antes eram até mais dias, eram, tinham domingos, eram o mês todo. Então, assim, a gente mora nessa rua e quando a gente vê, quando está aqui, é que a gente lembra ainda mais dele. Recorda ainda mais. É. Aí, acompanhando essas histórias bonitas, de tradição, de orgulho, dessa tradição junina aqui em Assu do Pau de Sebo, e do Pelé, Pelé que fez parte dessa história, e a gente recorda também. Eu vou subir no Pau de Sebo da Princesa, vai ser boa a brincadeira, vai ser boa a brincadeira. Eu vou subir no Pau de Sebo da Princesa, vai ser boa a brincadeira. Eu vou subir no Pau de Sebo da Princesa, vai ser boa a brincadeira. Vai ser boa a brincadeira. Vai ser boa a brincadeira. Vai subir no Pau de Sebo da Princesa, vai ser boa a brincadeira. A rede, aê, conseguiu, graças a Deus, deu certo. Deu certo, é. E o que é que vai fazer com esse dinheiro, hein? Não, só para partir com os meninos aí, para a gente brincar. Aproveitar o São João? É, certeza. Dá uma dica aqui, para quem está acompanhando essa matéria do Paulo do Seba aqui em Açú, e que quer acompanhar a tradição, quem sabe próximo ano tentar, igual você, conseguiu pegar a bandeirinha. O que é que você tem para dizer para quem está ligado? Pode vir para tirar a bandeira, está bom demais. Veja um pouquinho dessa tradição do Paulo do Seba aqui em Açú. Espero que você tenha curtido. Próximo ano tem muito mais! O Paulo do Sebo da Princesa vai ser boa brincadeira, vai ser boa brincadeira. Eu vou subir no Paulo do Sebo da Princesa, vai ser boa brincadeira, vai ser boa brincadeira. Eu vou subir no Paulo do Sebo da Princesa, vai ser boa brincadeira, vai ser boa brincadeira.